Olá, o primeiro chamado bebê de proveta do mundo nasceu em 1978 na Inglaterra. Seis anos depois, uma brasileira dava a luz a uma criança fertilizada in vitro. Ao longo de quatro décadas de experiência com o procedimento, que ajuda casais que não conseguem uma gravidez natural, houve avanços da ciência e transformações comportamentais. Essa nova configuração social, com diferentes modelos de família e maternidade e paternidade tardias, foi considerada na atualização das normas de reprodução assistida pelo Conselho Federal de Medicina no fim do ano passado. Segundo o Conselho Federal de Medicina, esta nova resolução inclui as mudanças sociais recentes na avaliação médica para a reprodução assistida. Uma das principais diz respeito à acessão temporária de útero. Antes, as mulheres podiam recorrer a familiares como mãe, avó, irmã, tia e prima. A partir de agora, filhas e sobrinhas também podem ser mães de aluguel. A prática não pode envolver dinheiro. A nova regra ampliou o direito a pessoas solteiras. Antes, somente casais podiam recorrer ao método. Casais homossexuais também foram contemplados. Com a medida, num casal feminino, uma mulher pode doar o óvulo para a outra. Outra novidade diz respeito à doação de embriões. O prazo de descarte caiu de 5 para 3 anos. Mulheres em tratamento de câncer já podem congelar o material genético antes da quimioterapia para engravidar após a cura da doença. A idade máxima para a mulher se submeter à inseminação artificial é de 50 anos. Antes, não havia limite. A compra e venda de embriões, seleção por características biológicas e redução embrionária em caso de gravidez múltipla continuam proibidas. Para comentar os aspectos médicos e jurídicos das novas regras sobre reprodução assistida divulgadas pelo Conselho Federal de Medicina, recebemos a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame, da Clínica Ela, e a juíza Camila de Jesus Melo Gonçalves, professora da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter usando a hashtag PanoramaTVCultura. Uma boa tarde, obrigada pela presença das duas. Bom, só pra gente começar a debater esse assunto, eu queria entender e explicar pros nossos telespectadores qual que é a força legal de uma resolução como essa do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele edita normas. E só pra fazer uma distinção, é uma norma administrativa. É diferente de uma lei que é editada por um poder legislativo, por aqueles membros que são eleitos. Como uma norma administrativa, ele tá voltado a regular a categoria dos médicos. Então, no fundo, é uma norma que regula a atividade médica no exercício das técnicas de reprodução assistida. A prática, né? A prática. Praticamente. E doutora Ana, como que você vê, começando a falar da barriga solidária, né? Como você vê esse aumento de possibilidades agora pra extensão de outros graus de parentesco? Eu vejo realmente de uma maneira muito positiva. Porque nós médicos, a gente tem realmente o contato com a angústia de um casal, seja ele homoafetivo ou heterossexual, que precisa de um útero pra poder gestar. E a limitação das normas, da regulamentação, muitas vezes, tornam esse sonho absolutamente impossível. Então, com a extensão agora pra parentes até de quarto grau, eu acredito que isso realmente venha a beneficiar esses casais. E quais são as garantias legais? Tanto pra aquela mãe que vai emprestar o útero, digamos assim, e pra mãe biológica que vai ceder o material genético e vai criar essa criança. Qual que é a burocracia que envolve esse acordo? As normas, né? Essa resolução, ela determina como condição pra sessão do útero que a sedente assine um termo de consentimento esclarecido dizendo que ela sabe que ela não vai ser... que aquilo é uma gestação de substituição, que não é uma gestação em que ela vai figurar como mãe. Paralelamente a essa norma que é do Conselho Federal, a Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, editou uma regulamentação disciplinando como que os cartórios de registro civil fazem o registro da criança gerada por gestação de substituição. Então, no Brasil, a filiação, quer dizer, a maternidade, ela é comprovada pela certidão de nascimento. O CNJ determinou que o cartório faça o registro com base na mãe que é, no fundo, a beneficiária daquela gestação de substituição. Genética. A genética. Quando nasce, a maternidade emite a declaração de nascido vivo, que é o documento que é utilizado em regra pro registro. Mas nesse caso, diante do termo de consentimento da pessoa que cedeu o útero, a criança não é registrada no nome da mãe biológica que constou na declaração de nascido vivo, e sim na mãe que... Genética. Genética. Aquela que tem os óvulos, que cedeu os óvulos, realmente pra poder formar aquele bebê no útero de substituição. Mas antes de tudo isso, tem todo um preparo psicológico pra todo mundo que tá envolvido nessa situação, né, doutora? Sem dúvida. Então, pra aquelas... Pros envolvidos na barriga de aluguel, no útero de substituição, então é recomendado, na verdade, é uma norma do Conselho Federal de Medicina, que todos os participantes, então seja aquela paciente que vai ter os óvulos, que vai doar os óvulos, aquela paciente que vai receber os embriões, ao marido, ou então a parceira daquela mulher, ou o parceiro daquela mulher, eles assinem um termo de consentimento e, além disso, passem por uma avaliação psicológica que tem que estar junto ao prontuário médico. Pois não, doutora. Não, é só um ponto que essa expressão barriga de aluguel, ela é muito utilizada. Inclusive nas normas da Cogedoria de São Paulo, que regulam o registro das crianças nascidas por meio dessa técnica, também tá utilizada essa expressão barriga de aluguel. Mas só pra evitar a confusão, ainda num programa, tem um objetivo também educativo. Por que que, na verdade, a gente fala em barriga de aluguel, mas não há aluguel algum? Porque aluguel pressupõe que você pague um aluguel, pague alguma contraprestação, uma remuneração por aquele uso. E pelas normas, é impossível qualquer tipo de comercialização, qualquer tipo de pagamento. Então, aluguel é pra gente entender do que a gente tá falando, mas não seria... Sem dúvida, sem dúvida. E é diferente, aqui no Brasil não se pode ter nenhum tipo de remuneração. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que alguns estados permitem a remuneração, remuneração, na Índia, então é uma regulamentação exclusiva pro nosso país. Vamos chamar, então, de barriga solidária, pra não ter nenhum tipo de confusão. Exatamente. Mas já que a gente tocou nesse assunto de que não se pode envolver dinheiro nessa relação, digamos, da seção do útero, pra que se gere o material genético, inclusive, de outro casal, as despesas médicas desse pré-natal e do parto, elas ficam pra quem? Ficam pros pais biológicos. Pros pais biológicos. Então, eles que são responsáveis em assegurar a saúde da mãe e do bebê durante aquela gestação. Falando agora sobre casais homoafetivos e pessoas solteiras que foram contempladas por essa nova resolução. Na verdade, é uma decisão que se alinha também às condutas de adoção, né, doutora? Sim, porque, assim, sem as técnicas, casais homoafetivos ou pessoas solteiras, apenas poderiam ter filhos por meio da adoção. A reprodução assistida nessas hipóteses, ela traz uma outra alternativa pra quem ou se relaciona com alguém do mesmo sexo ou é solteiro. Porque permite realizar esse desejo da filiação, de ter filhos, por meio de técnicas... De reprodução assistida. De reprodução assistida. Um ponto interessante pra gente falar nessa nova resolução é que antes não se podia fazer uma gestação compartilhada entre as mulheres, entre um casal de mulheres. E atualmente pode. Então, uma pode doar o óvulo, formar o embrião e a outra pode gestar esse embrião. Então, essa resolução contempla esse tipo de prática também. E no caso de um casal homoafetivo de homens, como é que fica? Daí, assim, no casal homoafetivo de homens, a gente vai precisar de um óvulo doado e de uma barriga solidária. Então, precisa ter uma ovo doadora e essa ovo doação, ela é anônima, ou seja, a pessoa não sabe pra quem está doando e a pessoa de que está recebendo não sabe de quem está recebendo. E além disso, a gente precisa de uma barriga solidária de membros da família daquele casal homossexual. Só complementando que nas duas situações, ou num casal entre mulheres ou entre homens, vai figurar no registro ambos. Então, duas mães ou dois pais. Então, todo o direito também está acompanhando essa evolução da tecnologia e da própria sociedade. No momento em que os casais homoafetivos vão ser submetidos a um tratamento de reprodução assistida, eles assinam um termo de consentimento que vai ser utilizado juridicamente justamente pra dar a dupla paternidade ou dupla maternidade daquele bebê. Bom, entre as novas regras dessa resolução, há uma que fala sobre o número de implante de embriões. Tem um limite de até dois para mulheres de até 35 anos, até três para mulheres de 35 a 39 anos e, acima de 40 anos, quatro embriões. Por que existe essa preocupação com a gravidez múltipla? Por conta da saúde, tanto da mãe quanto dos bebês. Então, a gestação múltipla é muito bonita na revista. Mas, na prática, realmente a gente tem os riscos inerentes à prematuridade, que são riscos gravíssimos para as crianças com possíveis sequelas e o risco para a mãe também, que tem outras coisas associadas em relação à hipertensão, diabetes, problemas de saúde. Então, por que tem essa limitação e quanto mais velha a mulher vai poder transferir mais embriões? Porque óvulos de mulheres mais jovens, teoricamente, têm uma eficiência reprodutiva maior do que óvulos de mulheres mais velhas. Ou seja, mulheres com menos de 35 anos, se a gente tiver dois embriões, do ponto de vista de qualidade, muito provavelmente esses embriões vão ter uma qualidade melhor do que embriões de mulheres com mais de 40 anos. Lembrando que interromper uma gravidez múltipla, seja interromper a gestação de um dos embriões que está na barriga, é crime, é considerado aborto, né doutora? Sim, não é possível essa eliminação da vida intrauterina. E, bom, outra novidade dessa resolução é o congelamento de material para uma gestação mais tardia. A quem essa nova medida contempla? Olha, essa realmente é uma nova medida que contempla a sociedade como um todo, principalmente as mulheres. Por quê? Porque, atualmente, as mulheres vão deixando mais para frente a maternidade e a gente sabe que nós, mulheres, nascemos com uma quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. Não existe uma produção contínua dos óvulos. E, conforme vai passando o tempo, a quantidade e qualidade desses óvulos, ela vai sendo comprometida. O congelamento de óvulos, ele vai permitir que essas mulheres congelem seus óvulos aos 35, aos 34 anos e possa utilizá-los em idades mais avançadas, aos 40 anos, tendo as mesmas chances de gestação na idade em que os óvulos foram congelados. Um outro público que se beneficia muito são as pacientes que vão ser submetidas a tratamentos oncológicos, quimioterápicos, radioterápicos, que podem ter uma influência direta tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos também. E o que essa resolução fala sobre a doação de embriões? Teve aí uma diminuição de tempo para o descarte desses embriões doados, né? Então, antigamente eram 5 anos, atualmente são 3 anos e os embriões, eles são descartados. No momento que a paciente está fazendo um tratamento de reprodução assistida, se ela tem mais embriões do que é permitido para a idade dela e que vai ser transferido para o interior do útero, ela é obrigada a congelar esses embriões. E esses embriões, eles devem se manter congelados agora, atualmente, durante 3 anos. E a partir deste momento, assinando um termo de consentimento, ela pode descartar esses embriões, né? O casal pode descartar esses embriões. Uma das questões que a gente relembrou aí na reportagem que a gente abriu o programa é a manipulação daquele material genético. Ainda não se pode escolher o sexo da criança, né? Só para a gente deixar bem claro. Não, não é possível escolher o sexo e apenas, nem características fenotípicas, olho azul, cabelo loiro. Apenas quando há uma autorização, uma exceção de possibilidade de manipulação ou escolha genética, quando há um interesse em salvar uma vida de uma criança que já existe naquele núcleo familiar. Que é a questão de doenças ligadas ao sexo, né, doutora? É, existe... É, o que a gente... Esse tipo de procedimento chama-se biópsia pré-implantacional. Então, quando o embrião, ele está crescendo em meio de cultura, ele tem várias células e a gente pode tirar um grupo de células para poder avaliar cromossomicamente ou geneticamente essas células. Quais são as situações? Quando você tem mulheres mais velhas que querem detectar algum problema naquele embrião, se tem algum erro cromossômico de divisão celular ou, eventualmente, quando tem alguma doença genética na família. A gente não faz para a sexagem. Essa prática não é permitida no Brasil. Mas isso é feito antes que a mulher seja fertilizada. Exatamente. Para saber se aquele embrião é um embrião cromossomicamente normal e, assim, com mais chance de se tornar um feto e uma gestação mais evolutiva. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os aspectos médicos e jurídicos das novas normas de reprodução assistida divulgadas pelo Conselho Federal de Medicina. Com a gente, a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame e a professora de Direito da FGV de São Paulo, Camila de Jesus Melo Gonçalves. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter usando a hashtag PanoramaTVCultura. E crescem a oferta e a procura por barrigas de aluguel pela internet. Não há lei proibindo a prática no Brasil, mas uma resolução do Conselho Federal de Medicina não permite que essa relação tenha caráter lucrativo. Os anúncios de compra e venda estão nas redes sociais. Dezenas de páginas têm milhares de seguidores que publicam as ofertas todos os dias, cobrando entre 5 e 50 mil reais pelo aluguel de uma barriga. Mensagens como essa. Moro no Rio de Janeiro, quero ser barriga de aluguel, tenho 23 anos. Quem procura também publica. Alguma barriga de aluguel de Pernambuco que não seja muito alto valor. Não há uma legislação sobre a barriga de aluguel no Brasil. O que existe é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite a prática a mulheres que tenham problemas de saúde para engravidar. A mulher que ceder o útero deve ser parente de até quarto grau de um dos parceiros. E esse processo não pode envolver dinheiro. As demais situações em que pode haver sessão temporária do útero precisam de autorização do Conselho Regional de Medicina. Depois de sete anos tentando engravidar, Teté optou pela Índia, que até 2016 também recebia estrangeiros para o aluguel de barriga. A gente foi duas vezes à Índia para o processo. Uma primeira vez para colher o material humano, né? E a segunda vez já para pegar as meninas. A experiência de ser mãe biológica, mesmo sem dar à luz, virou livro. Em Minhas Duas Meninas, Teté conta como a barriga de aluguel proporcionou a ela o sonho da maternidade. Quais são as implicações legais, tanto para quem se predispõe a cobrar para ceder o útero e também para quem paga essa mãe de aluguel, digamos assim? Então, na verdade, aqui no Brasil, diferentemente da Índia, a Constituição é expressa, quando ela regula a assistência à saúde, ela é expressa ao proibir qualquer tipo de comercialização ou pagamento. E isso vale não só para essa situação, na doação de órgãos, em várias situações envolvendo a saúde. E isso está conectado com um princípio da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Está lá no nosso artigo primeiro, e qual que é a compreensão que se tem? A pessoa humana, ela é sempre um fim nela mesma. Ela não pode servir como um meio de alguma coisa outra. No caso aqui, quando a compreensão jurídica dessa proibição seria evitar que uma mulher servisse como um meio, um recipiente para uma outra mulher. E nesse sentido, fosse de alguma forma confundida com um objeto, alguma coisa que serve a outrem e não algo nela mesma, alguém em si mesma. Então, esse seria mais ou menos o fundamento dessa proibição no Brasil. Para a mulher que oferece, que faz essa oferta, ela está, na verdade, tentando negociar, está disponibilizando no mercado algo que é proibido. Então, a gente chama isso, seria um contrato com objeto ilícito. Não se pode comercializar o útero para aluguel, para gestar outros filhos de outras pessoas. E, em razão dessa ilicitude do objeto, esse contrato por ventura realizado, ele vai ser inválido. Ele não vai produzir nenhum efeito jurídico. Então, depois vamos supor que a contratante não paga, a mulher que teve a gestação não vai poder fazer uma cobrança, entrar como ação, nada disso. Porque ela não tem a proteção do direito nesse negócio que ela se propôs a fazer. Já que, para o direito, esse negócio é proibido, é ilícito, é inviável de ser realizado. Mas, perante a lei, quem que, no caso de uma barriga de aluguel consumada e o filho já nasceu, de quem que é? Como que a lei entende de quem que é a maternidade dessa criança? De acordo... A parte do pagamento da barriga ilícito é algo que vai se resolver entre as duas mulheres. Para que haja essa gestação de substituição, será necessário, obrigatoriamente, que um médico intervenha e o médico é obrigado a cumprir as resoluções do conselho. Então, vai ter a declaração, a mãe que está gestando, vai... A questão agora que eu estou pensando é que o médico vai conferir que não é parente sanguíneo. Exatamente. E ele pode sofrer implicações também, caso ele faça aquilo tendo a ciência de que é um procedimento legal, né, doutora? Sem dúvida. E eu acho que é importante deixar claro para as pessoas que, para aqueles casais que não tem ninguém na família que possa fazer a sessão temporária do útero, existem exceções, né, exceções à regra. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer ao Conselho Federal de Medicina pedindo uma autorização para que se possa fazer aquela barriga solidária em uma outra pessoa que não seja de parente de quarto grau, né, até parente de quarto grau, mas que, obviamente, não tenha nenhum caráter lucrativo com essa prática. Então, a gente tem as exceções que já existiam mesmo antes dessa nova resolução, inclusive para limite de idade, né, que antes não existia essa nova resolução, colocou limite de idade de 50 anos para uma mulher, mas ela pode também obter esse tipo de autorização, né, doutora? É, esse limite de idade, ele vai contemplar tanto a saúde da mulher quanto a saúde do bebê, né, mas existem exceções. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida ou algum questionamento, a gente recorre ao Conselho Federal de Medicina e eles nos dão um parecer aprovando ou não aquela solicitação médica. Agora, a fertilização in vitro, ela ainda é um procedimento muito caro, né? O que a gente tem sobre ela na rede pública hoje? É, hoje em dia acho que a rede pública, de uma forma geral, está em colapso, né? Então, a fertilização in vitro, as técnicas de reprodução assistida, não só a fertilização in vitro, elas utilizam materiais e tecnologia que são caras, né? Então, infelizmente, apesar de ter disponível em alguns serviços públicos, essa prática atualmente está ficando muito mais restrita, né, nos serviços públicos por conta da contenção de verba. E aí existe aí uma fila para a pessoa entrar? Existe, existe uma fila, existe limite de idade, existe uma série de regras que a depender do Estado e do serviço público que está sendo solicitado. E as questões jurídicas, no caso de uma fertilização, de uma reprodução assistida pelo SUS, digamos assim, são as mesmas para uma de uma instituição privada? Exatamente, são as mesmas. E até como a gente viu a reportagem do começo da pessoa oferecendo o útero, eu me lembrei numa associação. Nós também não podemos, nós temos dois rins e, aparentemente, a gente pode viver com um rim só. A gente também não pode ofertar um rim, tem um rim para vender quem quer meu rim. Comparativamente, a forma do direito lidar com o corpo, com a saúde e com a pessoa, no Brasil, a gente viu na reportagem que na Índia a concepção é diferente, mas no Brasil a gente tem essa concepção de uma inviolabilidade, uma indisponibilidade absoluta do nosso corpo. Então, essas limitações se enquadram nesse esquema maior até. Bom, levando em conta que as mulheres têm ficado grávidas cada vez mais tarde, existe um momento ideal de se pensar em congelar óvulos, doutora Ana? Então, o ideal é o quanto antes, né? O ideal é antes dos 35 anos de idade, justamente porque a reserva ovariana, que é o número de óvulos, acaba tendo uma queda mais acentuada após os 35 anos. No entanto, grande parte das mulheres vai começar a se preocupar com uma gestação e com a falta de um parceiro e com, eventualmente, a falta da maternidade após os 35 anos. Eu costumo falar para os pacientes que a gente acaba congelando aquilo que dá, né? Mas, idealmente, é que seja realizado antes dos 35. Quem usa contraceptivo, pílula anticoncepcional, essa não é uma maneira, assim, de guardar o óvulo, muito se fala, né? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito frequente. Infelizmente, não. Você sabe que toda vez que a gente vai ovular, a gente joga fora, através de um processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada, de uma grande parte dos nossos óvulos. Infelizmente, esse processo não é parado com o uso de contraceptivos. Bom, falando também sobre, agora, a doação, né, de material para quem faz, por exemplo, para um casal em que vai precisar do espermatozoide do homem e aí eles recorrem a um doador. Como é que funciona o processo jurídico de proteção desse doador, doutora? Totalmente anônimo e me parece que até tem uma regulação do espaço onde pode ser usado aquele material numa população de não sei quantos milhões de habitantes ou na mesma família, para evitar que nasçam irmãos, né, pessoas concebidas, geradas pelo mesmo doador, que não se conheçam e então tem essas limitações de proteção. E o que eu acho interessante do ponto de vista jurídico, de trazer, é como o parentesco mudou na nossa concepção, né? Porque a gente está falando de uma técnica de reprodução assistida que é biológica e uma paternidade, uma maternidade de uma outra pessoa que às vezes nem é a dona do material genético e o direito acompanha exatamente isso. O parentesco não é mais biológico, ele é socioafetivo, ele é social. Sem dúvida, sem dúvida. Então, antes, a gente só tinha a possibilidade da ovo doação compartilhada, que seriam aquelas mulheres que têm algum problema de saúde do ponto de vista de fertilidade e outras mulheres que são mais velhas e que não têm óvulos. Então, essas mulheres acabavam doando para essas outras de maneira anônima parte dos óvulos e elas compartilhavam tanto os óvulos quanto os custos do tratamento, tá? Então, isso aí é uma maneira que chama-se ovo doação compartilhada. Atualmente, alguma mulher, ela pode se voluntariar a doar também os óvulos. Então, isso acabou sendo um ganho, principalmente para aquelas mulheres mais velhas que não têm condições de engravidar com seus próprios óvulos e que têm dificuldade de obter óvulos doados. Como detectar problemas de infertilidade, doutora? E quais são os mais comuns? A gente considera que um casal, ele é infértil, quando após um ano de tentativa de relações sexuais regulares, ele não consegue atingir a gravidez. Claro que naquelas mulheres com mais de 35 anos e quem tem a reserva ovariana teoricamente mais comprometida, esse tempo acaba sendo reduzido para seis meses. Em termos de investigação, a gente tem as causas femininas e as masculinas, tem aqueles fatores que são associados e, infelizmente, em 15% das vezes, a gente não acha uma causa determinada e a gente parte diretamente para o tratamento. Tá certo. Eu agradeço a participação das duas. Muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. Youtube.com barra Jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com um outro assunto, um panorama sobre responsabilidade social em pequenas e médias empresas. Uma ótima tarde para você e até lá. A gente volta amanhã com um outro assunto, um panorama sobre responsabilidade social em